Capítulo 1. A verdade sobre relatividade. Porque tudo é relativo, mesmo quando não devia ser. Um dia, navegando pela internet, obviamente, em trabalho e não só para passar o tempo, tropecei no seguinte anúncio da revista The Economist. Li as diferentes propostas, uma de cada vez. A primeira assinatura da internet por US$ 59 pareceu-me razoável. A segunda, a opção de US$ 125 pela edição impressa, pareceu-me cara, mas ainda razoável. Mas depois li a terceira opção da assinatura impressa e da internet por US$ 125. Li duas vezes antes de olhar novamente para as opções anteriores. Quem é que estaria interessado apenas na opção impressa, quando pelo mesmo preço podia ficar com as duas? Podia ter sido um erro tipográfico, mas desconfio que os funcionários inteligentes da sede do Economist em Londres, e são os mesmos esperto e bastante maliciosos, num estilo muito britânico, me estavam a manipular. Tenho quase certeza de que queriam que eu saltasse a opção só internet, e que assumem como a minha escolha provável, uma vez que era aí que estava a ver o anúncio, e passasse a mais cara a mais cara, opção impressa com a internet. Mas, como era possível que me manipulasse, suspeito que os magos do marketing do Economist, até os Imaginei de casaco e gravata coligial, sabiam uma coisa importante sobre o comportamento humano. É que o ser humano raramente escolhe coisas em termos absolutos. Não temos um medidor interno de valor que nos diga quanto valem as coisas, focamos-nos nas suas vantagens relativas e estimamos que o seu valor é em consonância. Por exemplo, não sabemos quanto vale um carro de 6 cilindros, mas assumimos que é mais caro do que o modelo de 4 cilindros. No caso do Economist, eu podia não saber se a assinatura só da internet a 59 dólares era melhor negócio do que a versão impressa a 125 dólares. Mas sabia certamente que a opção conjunta por 125 dólares era melhor do que a impressa ao mesmo preço. Na verdade, podia deduzir razoavelmente que a assinatura da internet era gratuita, no pacote combinado. Quase os podia ouvir gritar das margens do Tamisa. É uma pechincha, força chefe. E tenho que admitir que se tivesse interessado em subscrever a assinatura, provavelmente teria optado pela opção conjunta. Mais tarde, quando testei a proposta com um número considerável de participantes, foi o que a maioria preferiu. Então, o que está aqui a passar-se? Permita-me começar com a observação fundamental de que a maioria das pessoas não sabe o que quer, até ver dentro de contexto. Não sabemos que tipo de bicicleta de competição queremos, até vermos um campeão do Tour de France ou pedalar um determinado modelo. Não sabemos o tipo de aparelhagem sonora que queremos, até ouvirmos uma que soa melhor do que a anterior. Nem sequer sabemos o que queremos fazer de nossas vidas, até encontrarmos um amigo ou um familiar que está a fazer exatamente o que deveríamos estar a fazer. A questão é que tudo é relativo. Do mesmo modo que um avião não pode aterrar no escuro, também nós precisamos de iluminação nos dois lados da pista para nos guiar até onde possamos aterrar. No caso do Economist, a decisão entre a opção internet em papel dava que pensar. Pensar é difícil e, por vez, desagradável. E, portanto, os comerciais do Economist oferecem-nos uma solução descerebrada, pois face à opção apenas em papel. A de papel em internet parece claramente melhor. Os gênios do Economist não são os únicos que compreendem a importância da relatividade. Veja o exemplo de Sam, o vendedor de televisões. Qual é a que você escolheria? Neste caso, Sam sabe que os clientes têm dificuldades em calcular o valor das diferentes opções. Quem é que pode saber se a Panasonic, de 690 dólares, é uma compra melhor do que a Philips, de 1.480 dólares? Mas também sabe que, dadas as três hipóteses, a maioria das pessoas opta pela intermédia, da mesma forma que aterra o avião entre as luzes da pista. Logo, adivinhe que televisão o Sam escolhe para colocar no meio? Aqui, quer vender, está claro. Obviamente que Sam não é o único esperto. Recentemente, o New York Times relatou uma história sobre Greg Rapp, um consultor de restaurantes contratado para elaborar os preços das emendas. Por exemplo, ele conhece as vendas de barrego deste ano, comparadas com as do ano passado. Se o produto se vendeu melhor acompanhado de um purê ou de risoto, e se os pedidos diminuíram quando o preço do prato principal subiu de 39 para 41, uma coisa que Rapp aprendeu é que as entradas muito caras aumentam a receita do restaurante, mesmo que ninguém as peça. E por quê? Porque mesmo que geralmente as pessoas não peçam o prato mais caro da emenda, pedem muitas vezes o segundo mais caro. Assim, ao criar um prato caro, o dono do restaurante induz os clientes a pedir o segundo prato mais caro, o que pode ser engenhosamente elaborado, de modo a ter uma margem de lucro mais alta. Vamos percorrer o truque de ilusionista do Icones em câmera lenta. Como recorda, pode escolher entre a assinatura da internet por 59 dólares, a assinatura só da versão impressa por 125 dólares, e a terceira opção, a assinatura em papel e internet por 125 dólares. Quando eu apresentei essas opções a 100 alunos do Slano School of Management do MIT, os resultados foram os seguintes. Assinatura só da internet por 59 dólares, 16 alunos. Assinatura só da versão impressa por 125 dólares, 0 alunos. E assinatura em papel e internet por 125 dólares, 84 alunos. Até aqui, esses MBAs do Slow4 foram espertos. Todos perceberam a vantagem da oferta em papel e internet em relação à proposta em papel. Mas foram influenciados pela sua simples presença, que a partir de agora, por bons motivos, passarei a tratar como chamariz. Por outras palavras, suponha que eu removia o chamariz e as escolhas possíveis passassem a ser. A reação dos alunos seria a mesma? 16 para a versão internet e 84 na opção conjunta? Seria de se esperar que as respostas fossem as mesmas, não é? Afinal, de contas, a opção que removi foi a que ninguém escolheu, pelo que não devia fazer qualquer diferença, certo? Ao contrário. Desta vez, 68 alunos escolheram a opção internet por 59 dólares, comparados com os 16 anteriores. Só 32 escolheram a assinatura conjunta por 125 dólares, em vez dos 84. O que os fez mudar de ideias? Posso garantir que não foi nada de racional. Foi simplesmente a presença de um chamariz que levou 84 alunos a escolher a opção papel e internet. E apenas 16 na opção de internet. A ausência do chamariz fez-nos escolher de modo diferente, com 32 para a opção conjunta, e 68 apenas para a internet. Isso não só é irracional, como também previsivelmente irracional. Por quê? Ainda bem que pergunta. Deixe-me lhe dar-lhe essa demonstração de relatividade. Como pode ver, parece que o círculo do meio não consegue manter-se no mesmo tamanho. Quando colocados entre círculos maiores, parece mais pequeno, e quando colocado entre círculos mais pequenos, parece maior. Obviamente, o círculo do meio tem o mesmo tamanho nas duas imagens, mas parece mudar, dependendo do que colocamos ao lado. Isto poderia ser uma mera curiosidade, se não fosse o fato de espelhar a forma como a mente funciona. Isto é, estamos sempre a olhar para os lados, em relação aos outros. Não o podemos evitar. Isto não se aplica só às coisas físicas, como torradeiras, bicicletas, bonecas, estradas de restaurante e cônjigas. Mas também há experiências como férias e opções de ensino, e também coisas efêmeras, como emoções, atitudes e pontos de vista. Comparamos sempre empregos com empregos, férias com férias, amantes com amantes e vinhos com vinhos. Esta relatividade toda lembra-me uma frase do filme Crocodile Dubny, quando uma rufia aponta um canivete ao nosso herói, pau-renga. — Chama isso uma faca? — pergunta Hengel, incrédulo, tirando uma faca do mato no cano da bota. — Isto, diz ele, com riso malano, é que é uma faca. A relatividade é fácil de compreender, mas tem sempre um aspecto que nos ilude. Não só tendemos a comparar as coisas, como também tendemos a fazê-lo entre coisas comparáveis e evitar as que não podemos comparar facilmente. Vou lhe dar um exemplo. Por que o raciocínio pode ser confuso? Suponha que anda a procurar uma casa em uma cidade nova. O seu agente imobiliário mostra-lhe três casas que lhe interessam. Uma é moderna e duas são coloniais. As três custam o mesmo e são igualmente desejáveis. A única diferença é que uma das coloniais, o chamariz, precisa de um telhado novo. E o dono abateu alguns milhares no preço para compensar a despesa adicional. Qual é que escolhe? A mais provável é que não escolha a moderna, nem a colonial que precisa de um telhado novo e que opte pela outra colonial. Por quê? Eis o raciocínio, bastante irracional até. Gostamos de decidir com base em comparações. Nosso exemplo das três casas não sabemos muito sobre a casa moderna, ou não temos outra para comparar, pelo que essa é posta de lado. Ou seja, a colonial com um telhado bom é a melhor do que a do mau telhado. E, portanto, decidimos que a colonial de bom telhado é globalmente melhor e escolhemos-la rejeitando a moderna e a colonial que precisa de um telhado novo. Para compreender melhor como funciona a relatividade, considere a seguinte ilustração. A ilustração da esquerda representa duas opções, cada uma melhor num atributo diferente. A opção A é melhor no atributo 1. Por exemplo, a qualidade A, opção B, é melhor no atributo 2. Digamos A. Beleza. Obviamente, são duas opções muito diferentes e a escolha entre as duas não é simples. Agora, considere o que acontece quando introduzimos mais uma opção chamada menos A, a ilustração da direita. É claramente pior do que a opção A, mas muito semelhante, o que torna muito fácil a comparação entre as duas e sugere que a A não só é melhor do que a menos A, como também é melhor do que a B. Ou seja, a introdução de um chamariz chamado menos A cria uma comparação relativamente simples com o A, fazendo-a parecer melhor. Não apenas em relação a A, a menos A, mas também em termos globais. Consequentemente, a inclusão de menos A no conjunto, mesmo que ninguém a escolha, torna mais provável que as pessoas olhem para A como a sua escolha final. Este processo de seleção parece-lhe familiar? Lembre-se da jogada do Econans. Os profissionais de marketing sabiam que nós não sabemos se queremos uma assinatura de internet ou de papel, mas acharam que das três hipóteses, a combinação papel e internet seria a nossa aposta. Veja outro exemplo do efeito chamariz. Suponhamos que planeja uma lua de mel na Europa. Já decidiu visitar uma das três maiores cidades românticas e reduziu a escolha a duas favoritas, Roma e Paris. O agente de viagens apresenta-lhe os pacotes para cada cidade, com alojamento e um pequeno almoço, bilhetes de avião e visitas turísticas. Qual das duas escolheria? Para a maioria das pessoas, a escolha não é fácil. Roma tem um coliseu e Paris, o Louvre. Ambos possuem um ambiente romântico, comida fabulosa e compras fantásticas. A coisa não é fácil, mas suponha que lhe apresentam mais uma proposta, Roma, sem pequenos almoços, ou seja, Roma ou chamariz. Se pensar nessas três opções, Paris, Roma, menos Roma, percebe imediatamente que enquanto Roma com um pequeno almoço é tão apelativo como Paris com um pequeno almoço. A opção inferior, Roma, sem pequeno almoço, está num patamar abaixo. A comparação entre a opção claramente inferior, menos Roma, torna-se de Roma com um pequeno almoço ainda melhor. Na verdade, menos Roma torna-se Roma com um pequeno almoço tão apelativa que você até a avalia como sendo melhor do que a opção difícil de se comparar, a de Paris com um pequeno almoço. Depois de observar o efeito chamariz em ação, percebe-se que funciona como um agente secreto, em mais decisões do que imaginamos. Até nos ajuda a decidir quem namorar, em última análise com quem casar. Passo a descrever uma experiência que explora esse tema. Num fim de semana friorento, em que os alunos fervilhavam pelo MIT, pedi-lhes a autorização para tirar algumas fotografias para um estudo. Alguns casos obtive olhares de desaprovação e outros afastaram-se, mas a maioria gostou de participar e passar num pouco o tempo. O cartão da minha máquina digital estava repleto de imagens de estudantes sorridentes. Regressei ao escritório e imprimi 60 fotografias, 30 de homens e 30 de mulheres. Na semana seguinte, fiz um pedido invulgar a 25 dos meus alunos. Pedi-lhes para emparceirar as 30 fotografias de homens e de mulheres, de acordo com a sua atração física, correspondendo mulheres com mulheres e homens com homens. Isto é, pedi-lhes que juntassem os Brad Pitches e os George Clooney do MIT, assim como Woody Wallens e Danny DeVittos. Peço desculpa, Woody e Danny. Desses 30 partes, selecionei 6, 3 femininos e 3 masculinos, considerados pelos meus alunos como os mais parecidos. A seguir, a laia do próprio Dr. Frank Stein, dei-lhes um tratamento especial de Photoshop e alterei as fotografias, deixando cada pessoa ligeira, mas notoriamente menos atraente. Descobri que o mínimo movimento do nariz dava cabo de simetria. Eliminei parte do cabelo e acrescetei um pouco de acne com outras ferramentas. Não houve relâmpagos no meu laboratório, nem os cães uivaram no pântano, mas foi um bom dia para a ciência. Quando acabei, tinha o equivalente de George Clooney no seu melhor A e o equivalente MIT de Brad Pitch também no seu melhor B. E o George Clooney, com um olho ligeiramente descaído e um nariz mais grosso, menos A, e um chamariz, e uma versão menos simétrica do Brad Pitch, menos B, outro chamariz. Seguia o mesmo método, com os pares menos atraentes. Tinha o equivalente a MIT de Wood, Wood Allen, com um sorriso torto, A, e Wood Allen, com um olho meio deslocado, menos A. Além de uma versão de Danny DeVito, um tanto desconfigurada, menos B. Na verdade, para cada uma das 12 fotografias, tinha uma versão normal e uma inferior, como menos chamariz. Veja a ilustração como exemplo das duas condições utilizadas no estudo. Aqui, entre a parte mais importante da experiência, peguei nos conjuntos de fotografias e fui ter com os alunos. Abordei um de cada vez e, com seu acordo, entreguei-lhes uma folha com três fotografias, como na ilustração, algumas com imagens normais, A, o correspondente chamariz, menos A, e a outra fotografia, normal B, e outros com imagens normais, B, o chamariz dessa imagem, menos B, e outra imagem, normal A. Por exemplo, num conjunto, podia haver um clune normal A, um clune chamariz menos A, e um pitch normal B, outro pitch normal, e um pitch menos B, e um clune normal A. Depois de selecionar uma folha com imagens femininas ou masculinas, segundo as preferências, pediu os estudantes para marcarem as pessoas que escolheriam para um possível encontro. Tudo isso demorou o seu tempo e, quando eu acabei, tinham distribuído 600 folhas. Qual o meu motivo para tudo isso? Simplesmente o determinar se a existência da imagem distorcida, menos A ou menos B, influenciaria os participantes de escolherem a imagem semelhante, mas normal. Por outras palavras, será que o George Clooney, ligeiramente menos atraente, menos A, os induziria a optar pelo George Clooney, perfeito, em vez do Brad Pitt, perfeito? Claro que a minha experiência não inclui fotografias de nenhum dos dois. A e B eram alunos vulgares. Lembra-se como a existência da casa do estilo colonial, e a precisar de um telhado novo o influenciou a escolher uma casa colonial perfeita, em vez de uma moderna, simplesmente porque o chamariz colonial lhe dava algo com o que comparar a casa colonial normal. E o anúncio do Economist, a versão de 125 dólares, pela versão só em papel, não induzia as pessoas a escolherem a opção conjunta de papel e internet pelo mesmo preço? Do mesmo modo, a existência de uma pessoa menos perfeita, menos A ou menos B, motivaria as pessoas a escolher a pessoa perfeita A ou B apenas pelo fato da opção chamariz servir como ponto de comparação? Foi o que aconteceu. Sempre que a folha entregue incluía uma fotografia normal, a sua versão inferior e outra fotografia normal, os participantes respondiam que preferiam sair com a pessoa normal. Condição A e condição B. A, menos, B menos e B e B. O que era semelhante, mas claramente superior, à versão alterada, em vez de outra pessoa normal na folha. A situação não era ambígua. Aconteceu 75% das vezes. Para explicar melhor o efeito chamariz, vou contar-vos uma coisa sobre máquinas de fazer pão. Quando Williams Sonoma apresentou a sua padaria caseira, uma máquina de cozer pão em casa por 275 dólares, a maioria dos consumidores não manifestou grande interesse. De qualquer modo, o que é uma máquina caseira de fazer pão? De cozer pão? Era uma coisa boa ou má? Precisamos mesmo de pão feito em casa? Por que não comprar antes uma boa cafeteira? Frustrado pelas poucas vendas, o fabricante contratou uma empresa de marketing, que sugeriu apresentar mais um modelo de máquina de cozer pão, que fosse maior e custasse 50% mais do que a máquina inicial. As vendas começaram a subir, justamente com muitos pãozinhos. E a máquina que se vendia não era mais cara. Por quê? Simplesmente porque agora os consumidores tinham dois modelos para escolher. Como um era claramente maior e muito mais caro, as pessoas não tinham que tomar uma decisão no vazio e podiam dizer, Bem, não sei grande coisa sobre máquinas de cozer pão, mas sei que se quisesse comprar uma, preferia ficar com a mais pequena e a mais barata. Foi então que as padarias caseiras começaram a voar do armazém. Ainda bem para as máquinas de pão, mas olhem para o efeito chamariz noutra situação completamente diferente. E se você for solteiro e quiser atrair maior número possível de potenciais parceiros num evento social, o mesmo conselho seria de trazer um amigo com suas características básicas, o mesmo tipo corporal, traços no rosto, mas ligeiramente menos atraente, menos você. Por quê? Porque as pessoas que desejam atrair terão bastante trabalho a avaliá-lo, se não tiver outros à volta para ser comparado. De algum modo, se estiver acompanhado de um, menos você, o amigo chamariz, fazê-lo aparecer muito melhor. Não só comparativamente com ele, mas também em geral em relação a todos os outros à sua volta. Pode parecer irracional, e não posso garantir isso, mas há boas hipóteses de ganhar alguma atenção extra. Claro que não se deve ficar pela aparência. Se uma boa conversação for importante, escolha um companheiro para os eventos sociais que não seja tão inteligente ou espirituoso quanto você. Em comparação, vai parecer fantástico. Agora que já conhece este segredo, tenha cuidado. Quando um amigo mais parecido o convidar para sair, nunca saberá se fez pela sua boa companhia ou simplesmente com o chamariz. A relatividade ajuda-nos a tomar decisões na vida, mas também nos pode deixar totalmente miseráveis. Por quê? Porque os ciúmes e a inveja resultam de compararmos a nossa sorte na vida com a dos outros. Afinal, foi uma boa razão que os Dez Mandamentos nos mostraram. Este deve ser o mandamento mais difícil de seguir, considerando a nossa tendência natural para comparar. A vida moderna acentua ainda mais esta fraqueza. Por exemplo, há poucos anos conheci um dos executivos de topo de uma grande empresa de investimento. Ao longo da conversa, contou-me que recentemente um dos seus funcionários se tinha queixado do salário. Há quanto tempo está na empresa? Perguntou o executivo ao jovem. Há três anos. Entrei logo a seguir a universidade, respondeu ele. E quando entraste, quando esperava ganhar em três anos, estava à espera de ganhar cerca de R$ 100 mil. O executivo olhou atentamente. E agora ganha quase R$ 300 mil. Por que te queixas? Perguntou. Bem, respondeu o jovem. É que dois tipos que trabalham a pé de mim não são melhores do que eu. E ganham R$ 310 mil. O executivo abanou a cabeça. Um aspecto irônico dessa história é que, em 1993, os reguladores federais obrigaram as empresas a revelar, pela primeira vez, pormenores das remunerações e privilégios dos executivos de topo. A ideia era, depois desses serem públicos, as administrações teriam mais relutância em conceder ordenados e benefícios escandalosos. Esperava-se, assim, parar o crescimento das indenizações executivas. Nem a regulação e legislação ou pressão dos acionistas souberam conter. E tinha mesmo que parar. Em 1976, um CEL médio ganhava 36 vezes o salário de um trabalhador médio. E, em 1993, já recebia 130 em vezes mais. Mas, adivinha o que aconteceu? Depois dos salários se tornarem públicos, A comunicação social divulgava regularmente artigos especiais em que hierarquizava o CEL pela sua remuneração, em vez de suprimir os privilégios. A publicidade pôs os executivos americanos a comparar a remuneração entre si. E, em resposta, os seus salários dispararam. As consultoras de indenizações ofensivamente apelidadas Catraca, Catraca e Bingo pelo investidor Warren Buff ajudaram ainda mais essa tendência. Aconselhavam os seus clientes a pedir aumentos escandalosos. E o resultado? O CEL médio agora ganha 369 vezes a mais do que um trabalhador médio, cerca do triplo do valor anterior, a divulgação pública das compensações dos executivos. Com esses dados em mente, tinha certas questões a colocar ao executivo à minha frente. O que aconteceria, arrisquei eu, se a informação relativa à vossa base de dados salariais fosse conhecida, de toda a empresa, o executivo olhou para mim, alarmado. Podem acontecer muitas coisas por aqui. Informação privilegiada, escândalos financeiros e do gênero, mas se toda a gente conhecesse o salário dos outros, isso seria uma verdadeira catástrofe. Exceto os mais bem pagos. Todos se sentiriam mal pagos e não me admirava que fossem procurar emprego em outros sítios. Isto não é estranho? Já foi exaustivamente demonstrado que a ligação entre salário e felicidade não é tão forte como seria esperar. Na verdade, é bem tênue. Há inúmeros estudos que concluem que as pessoas mais felizes não se incluem entre os que oferecem rendimentos pessoais mais elevados. Mesmo assim, continuamos a insistir em remuneração altas, em grande parte por causa da inveja. Como frisou H. L. Mencken, o jornalista sátiro, crítico, social, cínico e livre pensador do século XX, a satisfação salarial de um homem depende, está pronto para isto? Do fato de ganhar mais do que o marido da irmã da sua mulher. Por que o marido da irmã da mulher? Porque, desconfio que a mulher de Mencken mantinha totalmente a informação informada sobre o ordenado do marido e da irmã. É uma comparação saliente e prontamente disponível. Esta extravagância remuneratória dos céus tem um efeito prejudicial à sociedade. Em vez de provocar vergonha, cada nova indenização escandalosa incita os restantes céus a exigir mais ainda. Segundo as manchetes do New York Times, no mundo da web, os ricos invejam os super ricos. Noutra notícia, um médico relata que tinha formado em Harvard com o sonho de um dia ganhar o prêmio Nobel com pesquisa sobre cancro. Era o seu objetivo e o seu sonho. Mas, uns anos depois, percebeu que vários colegas seus estavam ganhando mais do que como consultores de investimentos médicos em Wall Street do que ele ganhava como médico. Antes, vivia satisfeito com o seu salário. Mas, ouvindo falar dos iates, das casas de férias, dos amigos, passou a se sentir muito pobre. Assim, deu uma volta à sua carreira e foi para Wall Street. Quando compareceu à reunião de curso de 20 anos, ganhava 10 vezes mais do que os seus colegas médicos. Podemos imaginá-lo no meio do convívio, de copo na mão, num grande círculo de influências com círculos mais pequenos à sua volta. Não ganhou o prêmio Nobel, mas trocou os sonhos por um salário de Wall Street e uma oportunidade de deixar de se sentir pobre. Alguém se admira que haja falta de médicos de família? Que ganham, em média, 160 mil dólares por ano? O que podemos fazer quanto a este problema da relatividade? A boa notícia é que, por vezes, podemos controlar o círculo à nossa volta, mover-nos para círculos mais pequenos que incrementam a felicidade relativa. Se formos a uma reunião de curso e houver um grande círculo no meio da sala, de copo na mão e gabar-se do quanto ganha, podemos afastar-nos conscientemente para conversas com outra pessoa. Se pensarmos em comprar uma casa nova, podemos ser seletivos sobre as que visitamos e ignorar aquelas que não podemos comprar. Se pensarmos em comprar um carro novo, podemos nos concentrar apenas naqueles que estão dentro dos nossos meios e por aí afora. Também podemos alterar uma focalização estreita para uma mais abrangente. Vou referir num exemplo da análise conduzida por dois investidores brilhantes, Amu Tevix e Daniel Kahneman. Suponha que tem duas tarefas para fazer hoje. A primeira é comprar uma caneta nova e a segunda é comprar um fato para trabalhar numa papelaria. Encontra uma caneta bonita por 25 dólares, está disposto a comprá-la e quando se lembra que a mesma caneta está em saldos por 18 dólares em outra loja. 15 minutos dali. O que faz? Decide perder 15 minutos para poupar 7 dólares? A maioria das pessoas diz que faria a viagem para poupar os 7 dólares. Agora, a segunda tarefa é comprar um fato de folhas. Descobre que esse fato luxuoso risca de giz por 455 dólares que decide comprar. Mas alguém lhe diz que encontra o mesmo fato de saldos noutra loja apenas por 448 dólares. E 15 minutos dali. Esta segunda viagem de 15 minutos já o convence? É que, neste caso, a maioria das pessoas diz que não faria. O que se passa aqui? Os 15 minutos da sua vida valem ou não 7 dólares? Claro que, na realidade, 7 dólares são 7 dólares. Não importa como os conta. A única questão a colocar nesses casos é se a deslocação pela cidade os 15 minutos que demoravam valem os 7 dólares que mais a mais que vai poupar. Se os poupa a partir de 10 dólares ou de 100 dólares, devia ser irrelevante. O problema da relatividade é este. Analisamos as coisas decisões de um modo relativo e comparamos-los localmente com as alternativas disponíveis. Comparamos as vantagens relativas da caneta barata com as mais caras e esse contraste faz com que seja óbvio que devemos gastar algum tempo extra para poupar 7 dólares. Simultaneamente, a vantagem relativa do fato mais barato é muito pequena pelo que gastamos os 7 dólares extras. Essa também é a razão porque se acrescenta uma entrada de sopa de 200 dólares a um serviço de catering de 5 mil dólares quando a mesma pessoa junta cupões para poupar 25 cêntimos uma lata de sopa condensada de 1 dólar. Também achamos fácil gastar 3 mil dólares em estofos de cabedal num carro de 25 mil dólares mas temos dificuldades em gastar o mesmo num sofá de pele para casa apesar de passar mais tempos num sofá que no carro. Porém, se encarássemos isso numa perspectiva mais alargada avaliaríamos melhor o que podemos fazer com os 3 mil dólares que estamos dispostos a gastar na melhoria dos estofos. Não seria melhor gastos em livros, roupas ou férias? Não é fácil pensar deste modo mais amplo porque os juízes relativos são a forma como pensamos naturalmente. Consegue habituar-se? Conheço uma pessoa que sim. Chama-se James Hong. É o cofundador do site de avaliação e de encontros Hornet.com. James, seu sócio Jim Yong, Leonard Lee, George Longstein e eu trabalhamos recentemente num projeto de pesquisa para examinar como a atratividade do próprio pode afetar a atratividade dos outros. Certamente que James já ganhou muito dinheiro à sua volta. Vê mais dinheiro ainda. Na verdade, um dos seus melhores amigos é um dos fundadores do PayPal. Vale milhões de dólares. Mas Hong sabe minimizar os círculos de comparação da sua vida. Em vez de os aumentar, no seu caso, começou por vender Porsche Boxster e comprou um Prius da Toyota. Não quero a vida de um Boxster, disse ele em Nova York Times, New York Times, porque quando se tem um Boxster, gostava de ter um 911. E você sabe que quem quer ter um 911 quer ter uma Ferrari. É uma lição que todos podemos aprender. Quanto mais temos, mais queremos ter. A única cura é quebrar o ciclo da relatividade. do ciclo Então,